e vamos ficar aqui na cidade de Berço, aqui, como eu disse, dignamente representada pelo Grupo Folclore de Quando São Martim, Guimarães. Obrigado. 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 Ora a todos, muita boa tarde. É com muita alegria que o Grupo Folclore da Sede, a Cidade de Guimarães, cidade de Berço, como referenciou o senhor Manuel Moreira, conhecido por todos vocês da rádio. Então, na cidade do Viejo, estou a trazer um lindo pop-up das nossas tradições aqui, a esta linda festa, em honra da Feira de Isabelinha. Então, o grupo pop-up da CR, com necessidade de Amarães, deu entrada neste aboado com uma moda tempo-título, Malhão de Entrada. Então, vamos iniciar a nossa passão com uma moda tempo-título, Vira e Clube. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O grupo folclórico da Serra do Conde nasceu a 23 de junho de 1996. Ao longo dos anos, quanto mais anos vão passando por este grupo, maior é a sua responsabilidade. A sua responsabilidade de transmitir o lindo folclórico da cidade de Guimarães, da freguesia do Conde, ao nosso Vindouros, para com que este folclórico não acabe. Como vocês puderam apreciar, as nossas crianças já a dançar serão eles o futuro do nosso folclórico. Então vamos continuar nossa atuação com outra moda que tem por título Cana Verde. O grupo folclórico da Serra do Conde nasceu a 23 de junho de 2019. O grupo folclórico da Serra do Conde nasceu a 23 de junho de 2019. O grupo folclórico da Serra do Conde nasceu a 23 de junho de 2019. O grupo folclórico da Serra do Conde nasceu a 23 de junho de 2019. O grupo folclórico da Serra do Conde nasceu a 23 de junho de 2019. O grupo folclórico da Serra do Conde nasceu a 23 de junho de 2019. Aplausos Aplausos